Peguei, gostei, gabei, mas logo eu larguei que o meu coração é sem lei E ser solteiro, grava é o estador civil e ser solteiro Grava é o estador de paz, esquema, baladinha, tudo isso a gente faz Tentar mudar pra que se o meu estilo é sagaz Vou estralar de dedo, já bastou pra te esquecer Eu tô na onda do hashtag BVC É só beber, beijar e cama, mas não ama, mas só engana É só beber, beijar e cama, mas não ama, mas só engana É só beber, beijar e cama, mas não ama, mas só engana É só beber, beijar e cama, mas não ama, mas só engana Joguem pra solteiros, coloca a mãozinha pra cima aí Cada tempo é tempo, feira, cada história tem uma história Justo e grava é o estador de paz, esquema, baladinha, tudo isso a gente faz Tentar mudar pra que se o meu estilo é sagaz Estralar de dedo, já bastou pra te esquecer Eu tô na onda do hashtag BVC É só beber, beijar e cama, mas não ama, mas só engana É só beber, beijar e cama, mas não ama, mas só engana Sucesso na cabeça e no seu coração, Daviá É só beber, beijar e cama, mas não ama, mas só engana Sucesso na cabeça e no seu coração, vim com nós assim, filha Jússi Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Que mulher é essa aí? Essas mulheres são um caso sério, e aí, tá roxedo? Entrei na rua dela, com meu carro rebaixado No som do porta-malas, toco o goiote estourado Eu logo vi sempre quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é num banheiro e de lá ela saiu Quando fui procurar com outro cara, ela soubeu Tá roxedo, tô vivendo Você merece um prêmio Tá roxedo, tô vivendo Você merece um prêmio E por a mais batida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Vagabundo Eu entrei na rua dela, com meu carro rebaixado No som do porta-malas, toco o goiote estourado Eu logo vi sempre quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é num banheiro e de lá ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tá roxedo, tô vivendo Lá de crer, você merece um prêmio Tá roxedo, tô vivendo Lá de crer, você merece um prêmio E por a mais batida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Vagabundo E quando vai ser romântico e apaixonado, véi O bumbum dessa novinha parece ter vida própria Quando solta o bagotão, o bumbum dela desloca Quando solta o bagotão, o bumbum dela desloca Bumbum, 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 bumbum Bumbum, bumbum, bumbum dela desloca Bumbum, 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 bumbum dela desloca O que é que é isso? Vem com o baque! Bumbum, 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 bumbum dela desloca Bumbum, 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 bumbum dela desloca O bumbum dessa amarela parece ter vida própria O bumbum dessa novinha parece ter vida própria Quando solta o bagotão, o bumbum dela desloca Quando solta o bagotão, o bumbum dela desloca Jussi Gravações é o gerador do sucesso Bumbum, 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 bumbum dela desloca 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 Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca Boi, 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 boi da cara preta, se prepare aí menina e receba a batedeira Boi, boi, boi da cara preta, se prepare aí menina e receba a batedeira Com a batedeira Vem com nós, vem Com a batedeira Com a batedeira O que é isso? Boi, boi, boi da cara preta, se prepare aí menina e receba a batedeira Boi, boi, boi da cara preta, se prepare aí menina e receba a batedeira Com 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 a batedeira Just gravações, empurrando tudo Com a batedeira Eu disse, boi, boi, boi da cara preta, se prepare aí menina e receba a batedeira Com a batedeira Com a batedeira Com a batedeira Elas tão batendo, elas tão batendo assim Vem fazendo gostoso pro coiote Tá verão, tá calor, ela desce gostosa É com o bumbum no chão, 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 chão É com o bumbum no chão, chão, chão É com o bumbum no chão, 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 chão É com o bumbum no chão, 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 chão É com o bumbum no chão, vai descendo, vai descendo O chão, chão, com o bumbum no chão Cadê o grito das novinhas? O com o bumbum no chão E as novinhas só metendo dança, só metendo dança Vem assim ó, eu quero ver geral, quero ver geral Metendo dança nesse mal vivendo assim ó E toda mulher no verão quer ficar gostosa Marca de biquí de toda glamourosa E ela tá decidida, a gente sabe o que quer Como o empinado daquele gentil Ou vai matar praiu Ou vai matar praiu Ou tá gerada, não tá calor Ela desce gostosa é com o bumbum no chão É com o bumbum no chão É com o bumbum no chão Ela desce o bumbum no chão É com o bumbum no chão É a verão da calô, ela desce gostosa como o mundo chão Eu quero ver suas novinhas, suas novinhas, suas novinhas E o mundo gostoso se virar Justas gravações, empurrando tudo Como o mundo chão, 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 chão E é isso, navias Desse jeito você vai matar o papai, hein? Chega o pai, o axi! Toda mulher no verão quer ficar gostosa Marca de biquíni toda glamourosa E ela tá decidida, você sabe o que quer O pumbum e me pegam daquele gentil Ou vai matar pai, ou vai matar pai O tá, o verão tá calou Ela desce gostosa como o mundo chão Chão, 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 chão Mas tu acabou com o coiote, melhor Vem, menina Ou com o bugu no chão, 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 chão Ou com o bugu no chão, 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 chão Ou com o bugu no chão, vai descendo, vai descendo Vai, 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 vai Chega o coiote Tô com o bubom no chão, 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 chão Tô com o bubom no chão, 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 chão Vai descendo, vai descendo Elas ficam ensanecidas com o meu calor Justo e gravações, empurrando tudo Vem com nós, é assim, ó Parou, vou dar um close, faz a pose, faz a pose Parou, vou dar um close, faz a pose, faz a pose No barulho do flash, faz a pose do selfie Que eu vou mostrar no snap, que eu vou ficar tudo make No barulho do flash, faz a pose do selfie Que eu vou mostrar no snap, que eu vou ficar tudo make Parou, vou dar um close, faz a pose Faz a pose, faz a pose Parou, vou dar um close, faz a pose Faz a pose, faz a pose Modinha, se eu tá ligado, não via Na onda da ondinha Na onda da ondinha Modinha, se eu tá ligado, não via Na onda da ondinha Na onda da ondinha Parou, vou dar um close, faz a pose, faz a pose Parou, vou dar um close, faz a pose Sucesso Chegou o coiote, filha No barulho do flash, faz a pose do selfie Que eu vou mostrar no snap, que eu vou mostrar no snap Que eu vou mostrar no snap, que eu vou ficar tudo make No barulho do flash, faz a pose do selfie Que eu vou mostrar no snap, que eu vou ficar tudo make Parou, vou dar um close, faz a pose Modinha, se eu tá ligado, não via Na onda da ondinha Na onda da ondinha Modinha, se eu tá ligado, não via Na onda da ondinha Parou, vou dar um close, faz a pose Faz a pose Parou, vou dar um close, faz a pose Vem quebrar, vem quebrar, vem quebrar, filha Sucesso Chegou o coiote na via Elas ficam em salecer com o meu calor Parou, vou dar um close Vem quebrar, vem quebrar Vem quebrar, vem quebrar E ela já mostrou que é boa na dança Ela faz isso desde criança Quando chega no bar Os caras sem cantar Que isso não via, que isso não via Que bumbum bom, bom bom, bolada Que bom Pum, bom Que bom bom que balança Que bom bom assim Que bom bom que balança Que bubu, 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 que balança O bubu da nova linha E aí, canta E aí, filha Ela já mostrou que é boa na dança Ela faz isso desde criança Quando chegar no baile, os caras se encantaram Que isso não ia, que isso não ia E aí, filha Justiça e gravações empurrando tudo Que bubu, 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 que balança Que bubu, 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 que balança O bubu da nova linha E aí, canta Que bubu, 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 que balança Que bubu, 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 que balança O bubu da nova linha E aí, canta Vinha no chá, vinha no chá Que o cheiro chegou na minha Sucesso Mas bebe uma, bebe duas, bebe três rodas em brasa E depois, hoje é a culpa na cachaça E aí, novinha Que isso, novinha Que isso, novinha Chegou o cajote Vem assim, ó Eu beijo na noite, caiu na brisa Pra tu ver como é que é Segunda, sexta, só balada E aí, canta Pra tu ver como é que é Nova de domingo É churrasco e preto Na tarde, semana Quebra, nós me agrafa Bom, o apoio do sapatinho Afigado com chupela Beja uma, beija duas, bebe todas Mais em brasa E depois, ganha wym graves Beja uma, beija duas, bebe todas Mais em brasa E depois Vou beija uma, beija duas, bebe todas Mais em brasa E depois, ganhaسم A culpa na cachaça Beja uma, beija duas, bebe todas Mais em brasa Jússi Gravações, empurrando tudo E mais uma noite, caiu na pista Pra tu ver como é que é de segunda a sexta Só balando, claresta nadando Sobe, domingo é churrasco e preso Vada de chão, vada quebra na mente Só balando, sapatinho, pra ficar no gosto Ela beija uma, beija duas E aí, essa novinha? Hoje a minha desculpa vai ser da cachaça Só beija uma, beija duas, bebe todas mais de braça Depois, ganha culpa da cachaça Só beija uma, beija duas, bebe todas mais de braça Depois, beija uma, beija duas, bebe todas mais de braça Depois, ganha culpa da cachaça É boa da cachaça, bom cara só, hein? Chega o calhote! Chama a novinha pra preparação 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 Bota a mão no paridão Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Joga pra cima, ganha sucesso e vença Vou botando, vou botando, vou botando Chama a novinha pra preparação Bota a mão no paridão Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, 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 vou botar Que putaria! Vai, 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 vai Jussi Gravações é o gerador do sucesso Que sacanagem! Sucesso! Vem com o coiote, vem com o coiote, vem com o coiote na minha! Bota a mão no paridão E aí menina, como vai ser hoje, filha? Lujo, topo, crime, eu tô daquele jeito, ó senhor Oh, essa menina tem um tique nervoso Escuta o solinho, começa a ver seu corpo Tá tanto tudo em casa, esse tique nunca para Um final de semana é muito ruim, não vem na caixa Ata a cadeira e o sofá, só não perde pra parar Quebradeira, eu vou botar, prefere zwei, dois, três, eu vou botar, prepara pra evitar Vai ter só aí medida Um, dois ... Um, dois, três e .... Vai jogando assim, só no campo Empurrando tudo Chega o canhote O rio é só menina, tem um tique nervoso Escuta o solinho, começa a mexer o fogo Tá pra dentro de casa, esse tique nunca para O final de semana é muito volume, não cai e dá Mas a cadeira e o sofá, só não pede pra parar Quebradeira é o meu tom, 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 tom Um, dois, três, eu vou contar Joga pra cima que a bicha vai pegar aqui Um, dois, um, dois, três e... Vai jogando assim, vai jogando assim 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 Chegou o shake Quebra com o Cunhaque Vem sensualizando comigo nesse movimento novinha senhora Ela saca a tovinha, também vai na sapata E quando escuta a letra, e fica assanhada E pina a bundinha, mostra que eu sou seu pai E faz um quadradinho, e posta no Instagram Pina a bunda e treme, olha pra trás e treme Mexe também e treme, e treme, treme, treme E pina a bunda e treme, olha pra trás e treme E pina a bunda e treme, e treme, 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 treme E saca a tovinha! Pode dar um gritinho das gostosas aí! Vou mostrar pra sovinha, é bem para a sapata E quando escuta a letra, e fica assanhada E pina a bundinha, mostra que eu sou seu pai E faz um quadradinho, e posta no Instagram E pina a bunda e treme, olha pra trás e treme Mexe também e treme, 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 treme E pina a bunda e treme, olha pra trás e treme E pina a bunda e treme, e treme, treme E treme, 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 treme E treme, treme, treme E vem com o coiote assim no alvinha, ó E vem com o coiote assim no alvinha, ó E vem com o coiote assim no alvinha, ó Abre o jogo, acabou Pra quem sofre esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Longe do meu lado, eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Por parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Que esse é meu falso Por parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Que esse é meu falso Abre o jogo, acabou Pra quem sofre esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Longe do meu lado, eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Por parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Por demonstrar Que esse é meu falso Joga pra cima Que sucesso vai Chega o canhote Justo e gravações Empurrando tudo E aí E aí Tchau, tchau Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu devia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Justo gravações empurrando tudo Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu devia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O fundo do seu coração, novinha Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra te avisar E tu vai, e tu vai, e tu vai Vai sentar, sentar, sentar Vai sentar, sentar, sentar Vai sentar, 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 sentar Vai sentar, 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 sentar Vem nesse movimento do Sinavinha Que delícia, novinha É muita bandida, bom, é negado só Chegou o canhote Chegou cheio de novinha Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Eu já agora vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um pássarinho Para poder ficar contigo Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Entra aí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou que a lingerie E eu comprei pra ti É tudo que eu te dei Te confiei Onde que eu errei Ei, minha lua Tudo bem contigo Só liguei pra te avisar E tu vai, e tu vai, e tu vai Senta, 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 senta Viu-se gravações, empurrando tudo Vai, e tu vai, e tu vai, e tu vai E tu vai, e tu vai